Esse é o MedCast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba Núcleo MD no Instagram. Como ser um médico investidor e a imunização passiva para vendedores de sonhos? Esse é o conteúdo da Núcleo MD, nós produzimos para o desenvolvimento da vida, da carreira do médico. Entregamos conteúdos através de videoaulas, podcasts, artigos. Meu nome é Daniel Coriolano, eu residência, mestrado, MBA, currículo acadêmico está disponível no Lattes. Eu sou professor, diretor de estratégia da Núcleo MD e do Complexo de Cuidado Humano Vila V. Também sou autor do livro Inteligência Financeira para Médicos, um manual para você sair da urgência e conquistar a sua independência. E no conteúdo de hoje eu vou falar sobre o que você precisa para ser um médico investidor ou uma médica investidora. Alguns simples comportamentos, mas hoje eu vou destacar apenas um. Você precisa ter IgG positivo, por imunização passiva, preferencialmente, para vendedores de sonhos. Aqui eu falo para médicos, para médicas, então eu vou pular a parte em que eu explicaria o que é isso de IgG positivo. Um certo dia, talvez até em um plantão médico, vai chegar um cara muito legal até você. Talvez até do seu ciclo estendido de amizade, ele é fera, parece estar muito bem de vida e vai te dizer o que está fazendo e vai te dizer, te revelar onde que ele está investindo o dinheiro. Ele vai te dizer que ainda há espaço para você, que você precisa aproveitar a oportunidade de ganhos, os ganhos são expressivos e não vão demandar grandes esforços por sua parte. Uma hora ou menos do dia e o retorno vai ser garantido, nunca antes visto no mercado. Esse amigo, entre aspas, vai te dizer que ninguém está vendo essa oportunidade ainda e por isso é melhor entrar agora, essa é a melhor hora. Ele vai te contar que tem gente faturando 0,5%, 1% ao dia de ganhos em relação ao valor investido neste grande negócio. Bem, você já percebeu, né? Se sentiu um cheirinho de golpe, parabéns, você está totalmente correto. Essa história que eu acabo de descrever não é baseada em fatos reais, é a própria realidade descrita por dois colegas médicos que autorizaram este compartilhamento, mas sem revelar suas identidades, por motivos óbvios. Um deles perdeu 89 mil reais, o outro 2 mil reais. Eu quis compartilhar essa história aqui, não para julgarmos, mas para que você utilize como lição. E entenda que a ganância no mundo dos investimentos, em uma parcela significativa das vezes, vai te levar para o dano expressivo. Você apenas deve estudar finanças pessoais com a mesma responsabilidade e respeito que estuda medicina. Pensa comigo, quando você estuda as diretrizes brasileiras de tratamento da hipertensão, é uma forma de manifestar o respeito que você tem aos seus pacientes e acatar a um preceito ético da nossa medicina, a não maleficência. Agora me responda, não faz sentido você estudar as evidências amplamente disponíveis sobre administração, gestão dos recursos financeiros pessoais, a fim de que você não sofra o dano por negligenciar esta parte importante do conhecimento científico humano? Informação é poder, e poder é transformação. Em relação ao início desse conteúdo, para ser um investidor, você precisa pelo menos estar imunizado para se livrar dos vendedores de sonhos. Eu falo dos falsos vendedores de sonhos, para ser mais preciso. Não acredite em tudo que vão te contar acerca de ganhos expressivos, nunca antes vistos. Normalmente isso é um golpe, está associado com golpe. Tenha muito rigor em receber as orientações, atenção, responsabilidade e sobretudo consultar as pessoas que de fato conhecem sobre o tema que você vai entrar. Com isso, você vai ampliar as chances de realizar as melhores escolhas de vida para tudo, inclusive acerca da sua saúde financeira. Você melhor representa uma melhor resolutividade junto aos seus pacientes, e assim todo mundo ganha, inclusive nós todos como sociedade. A Núcleo MD tem esse propósito. Obrigado e até o próximo conteúdo. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast, e ainda ter acesso a webaulas, ebooks, minicursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio. Obrigado. Obrigado.